E agora eu vou apresentar para vocês as substâncias orgânicas que fazem parte da nossa célula, tá bom? Todas elas têm em comum a presença de três substâncias básicas, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, né? E algumas também vão ter a presença do nitrogênio, né? O que eu costumo dizer que é o chão para os meus alunos. Esses quatro compostos vão fazer parte das substâncias que nós chamamos de orgânicas. E quem são elas? Carboidratos, os lipídios, as proteínas, dentro das quais nós vamos estudar as enzimas também, as vitaminas e os ácidos nucleicos. E a primeira substância orgânica que eu vou apresentar para vocês são os carboidratos, que também podem ser chamados de glúcides ou glicídios. Os carboidratos, eles possuem na sua constituição carbono, hidrogênio e oxigênio e eles são popularmente chamados de açúcares. E quem nunca ouviu a frase, né? Ah, esse alimento tem muito açúcar, açúcar engorda, açúcar dá muita energia. Por quê? Isso porque esses alimentos, eles são a nossa principal fonte energética. De fato, os carboidratos são açúcares, né? Que estão presentes constantemente na nossa dieta alimentar e são alimentos que nos dão muita energia. E qual é a função dos carboidratos no nosso corpo? Eu vou citar para vocês três funções dos carboidratos. A primeira função deles é fornecer energia, né? Como assim, Kent? O alimento, a energia que a gente precisa para desempenhar todas as coisas que nós fazemos, pensar, andar, correr, estudar, que é o que você está fazendo agora, né? O nosso corpo precisa de energia para fazer tudo isso. É como se fosse um carro. Um carro, ele não anda sem combustível. E o nosso corpo, ele não funciona sem que ele tenha o combustível dele. O nosso combustível, ele vem da onde? Dos alimentos que a gente ingere. E essa quantidade de energia, ela vem dos alimentos, ela vem da quebra dos alimentos que é feita durante a digestão. Essa energia que o nosso corpo obtém através da quebra do alimento, ela é medida em calorias ou quilocalorias. E a quantidade de energia que cada pessoa precisa vai variar. Varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo e também de acordo com a atividade que a pessoa faz ou não. Assim, por exemplo, uma criança precisa de muitas quilocalorias diariamente, porque o corpo dela está gastando muita energia. Um homem, ele precisa de uma quantidade de quilocalorias maior na alimentação do que uma mulher. E um atleta, ele precisa de uma quantidade de quilocalorias maior, porque ele gasta muita energia, comparado com uma pessoa sedentária. E outra função dos carboidratos é que eles formam algumas estruturas dos seres vivos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. É o caso da parede celular, dos vegetais, e a quitina, que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. E uma terceira função deles é que eles fazem parte da constituição dos ácidos nucleicos. Ou seja, é eles que vão formar, ajudar a formar o nosso material genético, o nosso DNA e o nosso RNA. Outra coisa importante para falar para vocês é que os carboidratos, eles podem ser classificados de três formas diferentes. Eles podem ser classificados em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, também chamados de açúcares simples ou simplesmente osas, são aqueles que não podem ser quebrados por hidrólise na digestão. O que isso quer dizer? Que no meu processo digestório, eu vou comer uma molécula grande de um carboidrato. E no meu processo digestório, o que acontece? Essa molécula grande vai ser quebrada em moléculas bem pequenas para serem absorvidas pelo meu corpo. Essa menor parte que eu vou chegar da quebra do alimento é um monossacarídeo. Esse monossacarídeo também pode ser classificado de acordo com a quantidade de carbonos que está presente na sua molécula. Assim, ele pode ser classificado como uma triose, o próprio nome já diz, três átomos de carbono. carbono, uma tetrose, que é formada por quatro átomos de carbono, a pentose, que é formada por cinco átomos de carbono, ou hexose, quando é formada por seis átomos de carbono. Por que aqui tem um destaque nas pentoses e nas hexoses? Porque elas são objeto do nosso estudo, são como se fossem os monossacarídeos mais importantes que existem. Vamos saber por quê? As principais pentoses que existem são essas duas aí. A desoxirribose, que vai formar o nosso DNA, e a ribose, que vai formar o nosso RNA. Os nossos dois tipos de ácidos nucleicos estão relacionados ao processo da hereditariedade, o nosso material genético, que a gente herdou dos nossos antepassados e que vai passar para gerações futuras. E as principais hexoses que nós temos no corpo são a frutose, a glicose e a galactose. A glicose, ela é o glicídio mais utilizado pelos seres vivos como fonte de energia, e é fabricada pelos vegetais através do processo de fotossíntese. Já a frutose, ela é encontrada no mel e também tem função energética. E a galactose, ela se encontra ligada à glicose para formar um disacarídeo chamado de lactose, que está presente no leite e também é fonte de energia. Bem, só que agora eu vou fazer um parêntese aqui para falar sobre os problemas com a lactose. O leite e todos os seus derivados, eles são ricos tanto em carboidratos, lipídios, proteínas, cálcio e algumas vitaminas. Só que algumas pessoas, elas são intolerantes à lactose. E isso ocorre por causa de uma deficiência na produção da lactase. É uma enzima que vai fazer a digestão da lactose. Na maioria dos casos, esse é um problema genético. E o que vai acontecer? Se o meu corpo não produz essa enzima, a lactose que eu estou ingerindo no leite, nos seus derivados, ela vai se acumular no meu corpo. E isso vai fazer com que a pessoa tenha algumas reações, como diarreia e vômito, por exemplo. Por isso, orientados por um especialista, por um médico, essas pessoas que têm esse problema, ou elas têm que ingerir alimentos com baixo teor de lactose, ou ingerir junto com o alimento adicionais de lactase, para ajudar na digestão dessa lactose que ele está ingerindo. Existe também uma outra doença genética que é rara, que é a incapacidade de produzir a proteína que transforma a galactose em glicose. E o acúmulo dessa galactose no sangue vai caracterizar uma doença chamada de galactosemia, que é uma doença que pode causar problemas em alguns órgãos, como fígado, rins, olhos e até mesmo ao cérebro. E ela pode ser detectada logo após o nascimento com exames de sangue. E aí, nesse caso, orientados pelo médico, a pessoa vai ter que ter uma dieta sem galactose e sem lactose, retornando à classificação dos carboidratos. Os disacarídeos, eles são formados pela união de dois monossacarídeos. Ou seja, se eu tenho dois monossacarídeos juntos, eles podem, no processo de digestão, serem quebrados na presença da água, num fenômeno chamado de hidrólise. Então, de novo, os disacarídeos são tipos de carboidratos que podem ser quebrados por hidrólise durante a digestão. Nesse caso, eu tenho também três exemplos para dar para vocês. O primeiro exemplo, que é do disacarídeo mais conhecido e o mais doce que existe, é a sacarose, que é formada pela glicose junto com a frutose, pela união da glicose junto com a frutose. Trata-se do que, Kate? Do açúcar comum, que a gente adiciona bebidas, cafés, bolos, doces e tudo que há de gostoso. Ele também é encontrado em muitos vegetais, como a cana-de-açúcar e a beterraba. E também é a forma pela qual a glicose é produzida nas folhas, distribuída por todo o corpo do vegetal. A lactose, que é o segundo disacarídeo que eu vou apresentar para vocês, ela é formada pela união da glicose com a da lactose. Ela é encontrada no leite, nos seus derivados, e é a principal fonte de energia do bebê durante o processo de amamentação. E a maltose, ela é formada pela união de duas glicoses. Ela vai ser produzida durante a germinação das sementes nos vegetais. E a última classificação dos carboidratos são os polissacarídeos, que são carboidratos de cadeia longa, formados pela união de vários monossacarídeos. Então, para vocês entenderem, vão imaginar assim, que os monossacarídeos são como se fosse essa peça aqui de lego, aquele que não pode mais ser quebrado durante a digestão. Só que se eu pegar assim, várias peças de lego juntas, eu vou ter uma molécula grande, uma molécula maior, que é o que eu vou chamar de polissacarídeo. E esses polissacarídeos, eles têm duas funções básicas no corpo dos seres vivos. Ou eles vão ter função energética, ou eles vão ter uma função estrutural. Bem, e eu vou começar falando dos polissacarídeos de reserva, que é como os seres vivos armazenam energia na forma de ATP dentro do seu corpo. O primeiro deles é o amido, também chamado de amilo, que é o polissacarídeo mais usado pelas plantas como reserva energética. Ele é encontrado tanto no interior do caule, mas ele se concentra também em raízes, como tubérculos, e também em sementes. A produção dele é consequência do excesso de glicose, que é produzido durante a fotossíntese. E ele também constitui a principal fonte de energia na nossa alimentação. Já o glicogênio é a forma como os animais armazenam carboidratos no seu corpo. O glicogênio, ele vai ser encontrado nos músculos e no fígado, e desempenha esse papel nos animais para os curtos períodos que a gente passa sem comer, né? Falta de glicose. Mas, quando esse período é muito longo, o organismo acaba utilizando os lipídios, que é uma reserva maior e mais duradoura. Vou falar dos lipídios depois. Agora, falando dos polissacarídeos com função estrutural. O primeiro deles é a celulose, que é o glicídio mais abundante na natureza, que é associada a outras substâncias, compõe a estrutura de sustentação dos vegetais, que é a parede celular. Essa celulose, ela é formada pela união de várias moléculas de glicose, mas essa ligação entre elas é diferente. E isso faz com que a maioria dos animais não tenha capacidade de digerir esse alimento. E os únicos seres que têm a capacidade de digerir a celulose, ou seja, que produz a enzima celulase, são bactérias e protozoários. São esses seres, vivendo no sistema digestório de certos animais, como os herbívoros, por exemplo, é que vão permitir que eles possam ingerir constantemente esses alimentos. O outro polissacarídeo, que faz parte da estrutura dos animais, é a quitina, que vai estar presente no exoesqueleto dos artrópodes, que forma a carapaça dos artrópodes, que é aquela estrutura que eles trocam durante o período de muda, de equidíze. Então, pelo fato deles terem no corpo esse carboidrato, que é uma grande fonte de energia, muitos países já comercializam esses animais na alimentação. Legenda por Sônia Ruberti